A minha convidada de hoje aqui na Cafeteria Vozuca dispensa apresentações. É, Yasmin Dalbosco, a maior blogueira de Uberlândia de toda a região. Uma das maiores do Brasil. E ela está crescendo bastante. O blog dela está bombando e hoje nós vamos tomar um café e bater um papo aqui na Cafeteria Vozuca. Oi Yasmin, são duas cafeterias. São duas Vozuca. Tem aqui na Galeria Iaso e essa que nós estamos aqui no Martins. Aqui é sempre um bom motivo para você tomar aquele cafezinho, bater um papo, trocar ideias, mexer no Instagram, mexer no Facebook, mexer no blog da Yasmin. Seja bem-vinda ao meu programa Yasmin. Obrigada. Yasmin, quanto tempo com o blog? Já faz quase dois anos que eu estou com o blog. Você é nova, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 14. Não se deve perguntar a idade para a mulher. Minha mãe falou isso para mim. Falou, J.Jun, você não pode ficar perguntando idade para as mulheres no seu programa. Mas eu resolvi perguntar para você porque eu vi que você é bem nova. 14 anos e dois anos mexendo com o blog? É, dois anos mexendo com o blog. E o que você mostra no seu blog? Eu mostro tudo. Eu mostro sobre viagem, festa, moda, tudo. O que o pessoal mais gosta de curtir, mais gosta de ver? Moda. Moda, né? Moda. Com certeza moda. E qual que é a faixa etária do seu público? Adolescente. Adolescente em geral. Eles botam bastante comentários. Eles me chamam muito no direct, no Instagram, para falar, ah, fala sobre isso, fala sobre isso. Conta sobre sua vida, como você faz essas maquiagens, essas coisas. É bem legal. E você mostra sobre o seu dia a dia também? É um blog onde você fala de você ou só das tendências? Não, é fala de mim. Eu boto looks do dia, tem uma hashtag que eu boto, looks do dia. Aí eu boto alguns looks que eu uso no dia a dia, para ir para o inglês, para ir para a escola. É bem legal. Legal mesmo. É o que nós preparamos para você. Olha só. Gente, o que você preparou aqui para a minha convidada? Esse aqui é um chocolate gelado. Muito bom. Chocolate gelado. Que delícia, hein, Yasmin? Eu quero que você degusta e quero que você posta no seu blog e você seja sincera se realmente o chocolate aqui do Vosuca é gostoso, é saboroso. E aqui, gente, não é só café, não. Faça como a Yasminha. Você pode vir aqui para tomar um lanche, fazer aquele lanche, conversar com seus amigos, bater um papo, tomar um chocolate gelado, tem quente, tem gelado, tem todo tipo. Ô, Yasmin, você está sempre conectada, né? Em todas as redes. Sim, em todas. O que que bomba mais nas redes sociais? Eu acho que é Instagram, Snapchat também é muito bom e o blog. Por que? Quando você diz que o Instagram ele bomba mais, por quê? Porque é muito imediato? É, porque você tira a foto, você já bota. No blog você tem que escrever um texto, você tem que programar tudo, você tem que fazer um esquema para depois botar. No Instagram você já bota a foto assim e é foto mais normal do dia a dia, né, mais tranquilo. Legal, hein? E essa ideia de fazer o blog surgiu como? Foi assim, eu fazia propaganda para as lojas, só postava no Instagram e as lojas perguntavam todas para mim, você tem blog, você tem blog? E eu olhava, olhava o blog da Tássia e eu ficava assim, gente do céu, é muito legal. Eu falei assim, ah, eu vou tentar, né? Aí deu certo, deu muito certo. Todo mundo me chama e gosta, aí eu fiquei assim, nossa, adorei. Legal isso então, hein? Já está se vindo então tipo uma profissão. Já. E eu quero continuar. E está dando grana já? Como é que é essa parte financeira? Eu gosto de saber, porque todo mundo fica falando, Jota Júnior, você tem que fazer um blog também, Jota Júnior. Faça um blog. Já está ganhando dinheiro nisso? Em algumas coisas eu ganho, em algumas troco mercadoria, um pó ótimo mercadoria, entendeu? Quero que você experimente então o chocolate do Bozuca, por favor. Enquanto isso eu vou conversar com o pessoal de casa, olha só, você pode acessar o blog da Yasmin, www.yasmindaobosco.com.br. Fala aí certo, Yasmin? Falou. E fora isso, o que você está fazendo, Yasmin? Tirando foto, passeando, tudo. Você viaja muito também, né? Eu vejo que você viaja muito. Viajo, bastante. O pessoal gosta de ver isso, né? Gosto, é porque as fotos ficam tão bonitas em viagem, é diferente do normal. Tem sempre um look, os seus looks são diários, semanais, ou é toda hora? Você deu uma foto legal, você está fazendo? É. Mais ou menos assim? É, tipo, por exemplo, eu estou saindo para uma festa lá em casa, aí eu boto uma roupa, eu achei legal. Aí eu lembro que é de tal loja, eu vou lá, tiro a foto, boto no Instagram e marco a lote. Bacana isso, hein? E você está estudando, está fazendo o quê? Estou estudando bastante, agora estou de férias, graças a Deus. Agora é férias, né gente? Agora é férias, né? Então se é férias, tem muito mais conteúdo para você postar. Nossa, tem. Eu saio muito com minha mãe, com meus amigos, com minha família, aí eu boto roupa bonitinha, vou bonitinha, vou lá, tiro foto, boto, perfeito. Agora você tem que estar sempre produzida, né? Porque toda hora é um clique, toda hora é um momento. É, toda vez, maquiagem, melhor. E o chocolate, o que você achou, Yasmin? Bom. Legal, né? Dá para chamar as amigas, vir para cá, reunir, fazer um happy hour? Vou chamar. O pessoal pode te contratar também, né? Quem quiser fazer um comercial, quiser fazer uma capa de revista, aquela roupa bacana, aquela grife legal, pode te contratar também. Pode, lógico. Aí, esse aí foi meu papo com Yasmin Dal Bosco, a maior blogueira de Uberland e região. Olha, em breve nível internacional, já estou sabendo aí que breve nível internacional. Guarde bem esse nome que eu estou falando. Vai lá, então, vamos beber mais, vamos ver se... E aí, vamos ver se... E aí, vamos ver se... E aí, vamos ver se...